Ah, agora aquela. Essa música, ela quase não entrou no disco. É uma música muito batida daqui dali. Mas ela não podia ficar de fora, porque um dia, quando eu tinha 16 anos, e eu já ouvi essa música, meu pai me chamou pra conversar e falou assim, filha, você é o velhão negro da família. É melhor você se assumir, brulz. Oi, papai, tchau. Levava uma vida, se você quer ver. Levava uma vida, se você quer ver. Essa música, ela só quer ver. Agora é a hora de você A sua vida Uh, sumi Sem ninguém viver Não há de muito chamar O nome está perdido Todo no seu carro Sem ninguém viver Não gosto de esperar Tire isso pra pensar Um bom lugar Foi quando meu pai me disse Filho Céu e a negra da família Agora é a hora de você A sua vida A sua vida É a hora de você A sua vida É a hora de você A sua vida A sua vida É a hora de você A sua vida É a hora de você Fazia você A sua vida A CIDADE NO BRASIL